E aí, mandou um alô aí pra galera do YouTube A gurizada, vocês deixam botar no YouTube as imagens de vocês? Então tá valendo Tomei no rolê ali Num banho Eu ia me atrasar e agora não tem ninguém aqui Sou daqui, o Porto Velho mandou Um bom domingo aí pra vocês, gurizada Tomei no rolê Tomei no rolê Tomei no rolê Tomei no rolê Tchau, tchau. 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 Tchau.